Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, estamos apresentando o VN Notícia. Aqui em Florestal, já são décima quarta do cacau cronado em Florestal, décima quarta. Quer dizer, 14 montes de cacau, significa de 14 donos de fazenda, cada um tem seus donos. E essas 14 romas de cacau, 14 montes, significa para apresentar décima quarta do cacau, décima quarta do cacau cronado em Florestal. Aqui, hoje é sábado, hoje é sábado, 25 de novembro de 2017. Me encontro aqui em Florestal para a festa do cacau que eu vim hoje pela primeira vez. Nunca vi essa festa, amanhã vai ser a quebrança do cacau, vai partir o cacau para colocar para secar. E amanhã também, talvez com a ajuda do nosso Deus, estamos tomando chocolate, delícia, do cacau cronado em Florestal. Aqui, de Florestal, município de Jiquié, Bahia, fala Osvaldo Soares de Souza, com as notícias quentes em primeira mão do canal do Youtube. Meus amigos e minhas amigas, se vocês gostaram desse vídeo e desejam gostar, dê uma curtida no vídeo. E inscreva no meu canal, ative o sino para ver as notícias. Tudo ok. Tchau, tchau.